Na semana que vem, vamos estar votando as contas do exercício 2012, do ex-gestor Roberto Carlos. E passando também, que o senhor já está passando o parecer também das contas da senhora prefeita, no exercício 2013, para que a comissão também, o mais breve possível, comunique aos gestores para que nós possamos estar votando. Não é a catarca, não é de Deus, agradeço a presidência de todos.